Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu No pecado me livrou, da vida em mim surgiu Muitos o verão e temerão Deus que aborda a terra e céu Bem-aventurado que confia no Senhor A Ele honra, glória e louvor Os meus pés guiou no bem O sol em mim nasceu Na vida que vai ser O irmão nosso Deus Muitos o verão e temerão Deus que adorou na terra e céu Bem-aventurado que confia no Senhor A Ele honra, glória e louvor A Ele honra, glória e louvor Louvor A Ele honra, glória e louvor